Recebe Ávila, atento cruzamento O Clear Man, refrescância e zero caspa Um lado, outro, do outro Já já a gente mostra mais uma vez Miranda Mais uma bola no Zé Antônio Faz lançamento Pro Luíde Ele domina, Luíde no chute cruzado Manda a bola pra fora Escapou um pouco Mas que bolão do Zé Antônio pro Luíde, hein? Olha lá Chute também não foi tão preciso Terminou acertando a rede Obrigado, entre aspas, claro A negociar o Eric Porque é um garoto de um potencial fantástico Imagino eu que o final conseguisse segurá-lo por mais tempo E vendê-lo no momento em que o time O clube estivesse em alta Pro Luíde Chegou ali forte, né? Pra cima do lateral Ávila Olha aí, ó É, foi também uma agressão Uma pancada ali Tá fogo e Flamengo a partir das oito e meia da noite Tomaram cartão amarelo pelo Figueiren Oito minutos do primeiro tempo Vai pra cobrança da falta ali o Luíde Manda a bola pra área Luíde, o desil do William pra trás É escanteio Falou pro assistente, né? Pro bandeira Luíde já tá pronto ali pra cobrança do escanteio Vem mais uma bola na área do Náutico Bem aberto agora Bem alto Terminou passando ali por todo mundo Leandro Almeida E o Luíde arruma a bola pra mais uma cobrança Dois pro Náutico Zero Figueirense Vem bola pro Figueirense Levantada na área O desil de cabeça pra fora Todos campeões Meta pro goleiro Jefferson A bola facilitou pro Enam Mais um, Rodrigo Formação da Natália de Elu Tem um minuto a mais neste primeiro tempo Bem por baixo ali o Miranda Tenta dar ali pro Luíde o Patrick Mais uma do... A bola de lado Teria pego o William Com muita facilidade Sem goleiro já pra... Pro Figueira Luíde toca a bola no meio Lucas tentou ali o Lucas Silva Cabeçada do Julinho Não, deu pro Luíde Defesa do Figueirense Nesse comecinho de segundo tempo Já falhou duas vezes Uma saída mal do goleiro ali E agora com o Julinho E não conseguiu tirar a bola E por isso o Figueirense Hoje luta contra o rebaixamento Rodrigo Eu já tenho informação do Thiago Joási aqui conseguiu... Não, quem tá saindo aqui É o Luíde na realidade Com a camisa 11 O Milton Cruz Na verdade O técnico do Figueirense Disse que tiraria o Patrick O Patrick E o que você está infrastructure Pulsão